Um governo que apoia ditaduras, que buscou implantar o Ministério da Verdade e um governo que, em suas versões anteriores, praticou os maiores escândalos de corrupção da face da Terra para manter o seu poder. O senhor fala em ditaduras, o senhor fala em maiores escândalos. Eu acho que, sinceramente, olhando para o senhor, eu acho que o senhor acredita no que diz, o que a meu ver é mais grave, porque o senhor realmente parte de um sistema de crenças muito próprias, muito singular, que não tem aderência na realidade. Nosso governo foi eleito pela população, o nosso governo mantém relações diplomáticas amplas com todos os países do planeta, faz diplomacia defendendo o Brasil. Não há esse alinhamento. O presidente Lula não recebeu presente de ditadura, de joia, de coroa de joia, de anel de joia, nada desse tipo.